A paz de Jesus e o amor de Maria Oi gente, demos uma parada no estúdio sobre a mulher sunamita, mas já voltamos E essa mulher me surpreendeu Entre tantas que já vimos por aqui, creio que ela seja uma das que mais me comoveu Pelo simples fato de ela ter uma fé desinteressada Ela apenas amava e era fiel a Deus, sem esperar nada em troca, absolutamente nada Por isso ela tem tanto a nos ensinar, a começar por mim Que quantas vezes fico pedindo e clamando milagres a Deus E se ele não me atende, lá no fundo bate um incômodo, fico triste Mas que bom que temos mulheres como a mulher sunamita Para nos instigar a sermos melhores e mais fiéis a Deus Independente do que ele pode fazer por nós Afinal de contas, se Deus fizer, ele é Deus E se não fizer, continua sendo Deus Devemos adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz Agora abra sua bíblia em 2 Reis, capítulo 4, do 11 ao 17 E acompanha comigo mais uma parte dessa história Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunão Retirou-se ao quarto de cima para dormir E disse a Giese, seu servo Chama-se a Sunamita Giese chamou-a e ela apresentou-se diante dele Perguntou-lhe, disse Eliseu O que posso fazer por ela em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu Eu habito no meio do meu povo, respondeu ela Eliseu então disse O que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese E seu marido é idoso Chama-a, disse Eliseu Giese chamou-a e ela apareceu à porta Eliseu disse-lhe Por este tempo, daqui a um ano, acariciarás um filho Não, meu senhor, respondeu ela Não zombes de tua escrava, ó homem de Deus E a mulher, no ano seguinte, à mesma época Como tinha predito Eliseu, deu à luz a um filho Você percebeu o quanto de zero interesse essa mulher tinha pelos favores de Deus? Ora, ela tinha ali na sua casa e agora à sua disposição O maior dos profetas de sua época Certeza ela já ter ouvido falar dos milagres que Deus operou através desse homem O profeta certamente se sentiu tão amado e bem cuidado naquela casa Que quis retribuir o bem com o bem E aí ele pergunta a ela o que ele pode fazer por ela em troca de todo o cuidado que tem recebido dela E veja que resposta magnífica Eu habito no meio do meu povo Respondeu ela Meu Deus, ela quis dizer que estava tudo bem Que não lhe faltava nada Que ela estava feliz habitando onde Deus escolheu que ela vivesse Em meio do seu povo E feliz com seu marido e servos Mas quantos de nós que se casadas Se não tivesse filhos Não iria pestanejar em dizer Profeta, eu não tenho filhos Peça a Deus que me faça esse favor Talvez alguns de nós nem esperaríamos ele vir querer nos fazer algum bem A danada da soberba fosse chegar antes em nosso coração E nos achando muito merecedoras de engravidar Ou de ganhar qualquer outro favor de Deus Já iríamos nos adiantar a pedir nosso milagre Ora, com aquela mulher foi diferente Ela era feliz e grata com o que tinha E não se achou mais digna do que os outros Pelo fato de estar hospedando um profeta Ela sabia que aquela era uma missão designada por Deus E com amor ela fazia sua vontade Um amor puro e genuíno Sem segundas intenções Só que como se diz em Tiago capítulo 4 versículo 6 Deus porém dá uma graça ainda mais abundante Por isso ele diz Deus resiste aos soberbos Mas dá sua graça aos humildes E a graça chegou na vida daquela mulher Algo que ela nem esperava aconteceu Ela até pensou que o profeta estava zombando dela E teve receio de sofrer com essa promessa Caso não se cumprisse Já que seu marido era idoso Mas a palavra de Deus merece todo o crédito Deus prometeu, Deus cumpriu O menino nasceu e deve ter trazido muita alegria àquela casa Então é isso Sejamos sempre humildes E colheremos no tempo certo Os favores do Senhor Só que nem de longe a história dessa mulher acaba por aqui Ainda teremos muito o que aprender com ela Por hoje aprendemos que ela era humilde E grata a Deus por tudo que tinha Mas ainda tem mais Só fica aqui comigo E não deixa de acompanhar e aprender com essa mulher Agora reza comigo essa oração Que teu amor vença em mim Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo E não esquece de marcar aqui nos comentários As pessoas que você deseja evangelizar com esse vídeo Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe o seu like, ative o sininho E nos ajude nessa missão de evangelizar E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir Então vamos em constitutional E assim Se inscreve no nosso canal E ative o sininho E ative o sininho Obrigado.